Música Do ponto de vista do Ministério da Educação, o país já se encontra em condições de arrancar com as aulas no ensino superior, que começam na próxima semana, afirma Aquilino Varela, diretor-geral do ensino superior. Tudo se encontra, de facto, em condições para que o novo ano letivo decorra com normalidade. Como novidade, Aquilino Varela diz que o país já está em condições de colocar em funcionamento a Agência da Regulação do Ensino Superior, acesso gratuito ao ensino para as pessoas com deficiência e ainda a criação do Fundo para Atribuição de Subsídios para Investigação. Tudo fizemos durante este ano letivo para que o ensino superior venha a ter todos os instrumentos ao nível de padrões internacionais quer sejam aqueles que vão no sentido de garantir mais qualidade, quer seja também no sentido daqueles que vão garantir mais acessibilidade e garantir melhor fiscalização. Nesse aspecto, posso sublinhar a entrada definitivamente da Agência de Regulação do Ensino Superior. Depois, temos um conjunto de instrumentos que foram concebidos no Ministério da Educação para alavancar a investigação. No que toca as bolsas de estudo, este responsável adianta que o Ministério da Educação quer aumentar a sua atribuição tanto para Cabo Verde como para Portugal e que a grande aposta é criar um novo sistema de financiamento. Em termos de número, no ano passado demos 502 bolsas em Cabo Verde. Este ano estamos em condições de efetivamente duplicar essas bolsas, mas uma prudência nos obriga efetivamente a aumentar só em 50%. Por que é uma prudência? Porque estamos tendo alguns casos em que demandam financiamentos extras da Direção Geral do Ensino Superior, financiamentos extras do Ministério da Educação e que temos que cautelar. Relativamente a Portugal, demos 54 bolsas no ano passado, este ano já demos 102 bolsas. A qualidade e o acesso são alguns dos desafios que o país tem a nível do ensino superior. Este ano avaliamos 10 ciclos de estudo. A avaliação, devo-lhe dizer, não é confortável. Daqui a dois anos temos que preparar para avaliarmos todos os ciclos de estudos que temos. Temos neste momento um total de 170 e tal ciclos de estudos, o que implica ter recursos para podermos avaliar e ver onde introduzir corretivos no sistema. O acesso é um outro desafio. O acesso pode dar, pela via de nova modalidade do financiamento, novos insumos no próprio sistema. Só em Capo Verde II, o Diretor-Geral, há neste momento cerca de 11 mil alunos no ensino superior, entre eles 3 mil a receberem bolsas de estudo.